Henrique e Juliano desabafam em gravação de DVD Prevendo críticas sobre aglomeração Vem entender gente, gira a vinheta A gente tava lá e ouviu tudo A outra é bonita Bom, eu sou o Lerbento E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom gente, já vai deixando um like aí pra esse vídeo Que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa com o discurso do Henrique E também siga a gente nas redes sociais Não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente vai ter 900 mil inscritos Muito obrigada Respeitar vocês aí Muito obrigada gente por todo o apoio E graças a vocês nós conseguimos aí ir em palmas Na gravação do DVD de Henrique e Juliana Esse DVD que vai ser épico Nós não estamos aqui supondo, estamos afirmando E a gente não tá falando isso é porque a gente foi A gente joga o papo reto aqui com vocês Se fosse um DVD ruim, a gente falaria pra vocês Que a gente não gostou do DVD É gente, mas a gente tava lá Pelas guias vocês já conseguiram perceber muito bem a vibe né Mas não vamos falar muito sobre o DVD Porque a gente vai fazer um vídeo especial pra vocês Estou me aguentando, quero soltar informações Pessoal, Henrique e Juliana fizeram um DVD lá na fazenda deles Palmas, tocantins E tiveram alguns convidados Família, amigos, conhecidos Compositores Tinha muitos compositores Youtubers como a gente Os youtubers né E tudo mais E aí gente, já vendo ali né A movimentação Quando a gente chegou Logo a gente foi submetida a fazer o exame do PCR Exatamente A gente tem que deixar muito claro isso Inclusive, confere o vídeo aí A gente não precisa falar muita coisa Confere o vídeo do PCR Exatamente Mas muita gente tava na fila pra fazer Exatamente Todo mundo que tava entrando ali Naquele momento que a gente entrou Todo mundo fez o teste PCR Agora sim eu não fiz, eu não fiz Aí vão falar Ai se você tiver sintomática eu não vou detectar Ah cara, então dá vacina pra todo mundo né Pelo amor de Deus É isso aí gente E eles já prevendo né A equipe já tava prevendo De repente em fotos pra assessoria de imprensa Ou em algum vídeo Pediram pra gente colocar a máscara E a gente ficou um bom tempo de máscara Todo mundo ali né Reunido Mas aí permitiram que a gente tirasse Pois a gente já tinha feito o teste O Henrique e o Juliano já estavam prevendo Que as críticas iriam surgir Porque as pessoas não querem entender O que acontece antes do evento As pessoas querem julgar o que elas estão vendo Numa foto, num vídeo Não querem saber o que aconteceu antes Exatamente Eles não vão apurar o caso né É mais fácil descer o pau Antes Depois entender E dane-se né Não tem réplica Não tem tréplica Não tem nada Pra depois tentar entender Pra tentar explicar Pra as pessoas E a gente tá jogando aqui O que aconteceu Então o Henrique Ele foi Cara Eu achei fantástico O que ele falou Eu acho que ele falou Que todo artista Que tá passando Pelo que tá passando Nesse momento Gostaria de dizer E ele deu voz A esses artistas Confere aí Vídeo exclusivo nosso A gente que gravou Eu né Meu celular Irmão Nosso setor foi o primeiro a parar E tá sendo o último a voltar Entendeu? Quem quiser reclamar Vem pegar os boletos aqui E paga minhas contas Isso tá me dando pra isso Que tudo pode Tudo pode Tudo pode Pode manifestação da direita Pode manifestação da esquerda Pode a torcida de futebol Aglomerar pra torcer pelo time A única coisa que não pode É a gente fazer um trabalho honesto Vim aqui cantar E a gente se divertir Como tudo Como é esse tipo Não pode? Então coloca o nome do disco De manifestação musical Henrique Júlio E aí turma O que vocês acham Sobre o posicionamento Do Henrique O que eu gostei ainda mais Ali foi na parte De ele falar Que tem manifestação da esquerda Tem manifestação da direita Tem estádio de futebol Aglomeração Na porta de estádio de futebol E aí está tudo bem Está tudo ok Pessoal É A gente aqui é de São Paulo A gente vê na Não estamos falando Sobre posicionamento político aqui A gente vê na Paulista Ali muitas manifestações Pessoas que não fazem Nenhum exame Não tem como ter controle Daquela quantidade de pessoas Vão lá nas ruas A gente não sabe Se está todo mundo de máscara O tempo inteiro E ali Provavelmente Ninguém vai criticar A aglomeração Agora é o trabalho De uma pessoa De uma dupla Que está tentando ali Fazer o certo Colocar uma estrutura Para fazer exame Tudo mais Colocar todo mundo O mais seguro possível E outras pessoas Que estão ali A gente sabe O que a gente está Se submetendo A gente vai para o nosso trabalho Também E a gente sabe Que os riscos existem Mas é o nosso trabalho A gente tem que trabalhar Outra parte Que o Henrique Juliano Falou Que chamou a atenção É a relação A pagar boletos Eu postei no meu Instagram E tem gente falando Pô Henrique Juliano Está precisando de dinheiro Mas turma Ali não é só Henrique Juliano Que está ganhando dinheiro Para fazer aquela gravação De DVD Tem um monte de gente Ali Uma equipe de funcionários Uma equipe de funcionários Que também Além dos músicos O pessoal que foi contratado Para montar a estrutura A parte da segurança Não vou falar aqui A quantidade de pessoas Mas foram milhares Funcionários Funcionários na parte profissional Da dupla E funcionários Da parte pessoal Da dupla Que tem os funcionários Que trabalham na casa deles Milhares não Centenas de funcionários A gente viu lá Então assim turma Eu quero saber a opinião De vocês Que vocês acharam Sobre isso Já vou te falar Aqui velho Que vai ser Cara Eu Eu Próximo vídeo A gente vai falar Nossas primeiras impressões Do DVD De Henrique Juliano Gente E ó Lembrando também Que vai sair o vlog Dos bastidores Tudo que a gente passou Lá no DVD A gente gravou Algumas coisas Para vocês Acho que o vídeo Ficou muito massa Então nesta semana Acredito que amanhã Na terça-feira A gente já lança Para vocês Este vídeo Tá bom Ó Acompanha a gente Lá no Instagram Tá saindo muita notícia Por lá E o Instagram da Juliana Meu Instagram também E tamo junto Tchau Obrigado Aperta no botãozinho Favô É Segura essa daí Tá Os críticos Me mizem Irmão Nosso setor Foi o primeiro a parar E tá sendo o último A voltar Entendeu Quem quiser reclamar Vem pegar os boletos Aqui e paga Minhas contas Estamos vivendo Um país Que tudo pode Tudo pode Tudo pode Pode manifestação Da direita Pode manifestação Da esquerda Pode a torcida De futebol Aglomerar Para torcer pelo time A única coisa Que não pode É a gente fazer Um trabalho honesto Vim aqui Cantar E a gente Se divertir Como tudo Como é Nesse sentido Não pode Então coloca o nome Do disco De manifestação Musical Pobre de música Tchau. Tchau.